Obrigada, Sr. Presidente. Começo naturalmente por agradecer e saudar todas as organizações que aqui foram ouvidas e a começar com uma nota, o balanço parece-me que é claro ouvindo todas estas entidades que ninguém está de acordo e no sentido das entidades que ninguém está de acordo com este desmantelamento de ADGAV. Mas por vezes também nós sabemos que podemos ter entidades que pertencem ao setor e não estão de acordo e não está devidamente explicado porque é que não estão de acordo. No entendimento do PSD não estão de acordo porque não é racionalmente compreensível e do ponto de vista também das boas práticas, até do bem-estar animal, também não o é. E não o é e permitam-me fazer aqui uma espécie de dualidade de duas entidades que nós falamos. Falamos do ICNF cuja missão é a conservação da natureza e da fauna. Ou seja, em termos mais simples, estamos a falar de espécies de animais em perigo e que precisam de proteção especial para a manutenção desses animais, dessa fauna. E estamos a falar da ADGAV, que é precisamente bem-estar e controle do animal. Portanto, são duas realidades e depois que são especialistas na área, corrigir minha alça, se não é, o confirmarão. São duas missões absolutamente antagónicas até naquela que é a sua missão. Dito isto, é com espanto que o PSD, aliás, com o espanto relativo, permitam-me esta parte, que o PSD viu este anúncio do primeiro-ministro António Costa, quando confrontado pelo PAN, que me fez lembrar, e esperando que tenha também o mesmo fim, aquele famoso anúncio do dia 21 de setembro de 2017, com a mudança do Infarmed para o Porto. Espero que também esta mudança, feita ao sabor da maré, tenha o mesmo destino que a mudança do Infarmed para o Porto, porque só assim a compreendemos. E também vemos com alguma preocupação, e gostava que comentassem, o facto de atualmente nós vermos secretários de Estado a fazerem anúncios em nome da Ministra, ministros do Ambiente a fazerem anúncios sobre o Ministério da Agricultura, todos fazem anúncios sobre o Ministério da Agricultura, que às vezes o PSD quase fica preocupado se será uma qualquer direção geral, na prática, porque até secretários de Estado sentem no direito, e sentem-se com o poder para o fazer. E sabemos que é uma grande preocupação, a par com este desmantelamento que vamos vendo do Ministério. E gostava de deixar especialmente esta nota, especialmente à ordem dos métricos veterinários, e a todo o setor, ligado à pecuária. Se o que nós temos é ou não a falta de coragem, de olhar de frente para o problema real com que lidamos quando se trata de animais de companhia. Se não estamos é a tentar arranjar soluções artificiais para os animais assimilestrados, para os animais abandonados, para a falta de capacidade de GAVO, através dos seus médicos veterinários municipais, nomeadamente, e todo o corpo dos médicos veterinários, de fazer frente e de conseguir lidar com as matilhas, com os animais que são perigosos, que são perigos para a saúde pública, com a falta de campanha de esterilização, com a falta de capacidade dos CROSS, com a falta de financiamento dos CROSS, se é ou não disto que nós estamos a falar. E com isto distrai-se a população ao abrigo de um acidente que aconteceu, que não poderia acontecer em Santo Tirso, porque o PSD jamais será, de forma alguma, conivente ou abraçará estas situações, mas também entendemos que muitas vezes acabam por ser fruto desta agenda ideológica de humanização dos animais e de se querer salvar os animais em vez de se enfrentar aquele que é o problema do excesso de população e do descontrole da falta de meios. E, portanto, gostava que comentassem isso. E também dos impactos que teria o desmantelamento da DGAVO, nomeadamente, como parceiro internacional a nível de sanidade animal, quer dos animais de companhia, quer dos animais de produção, de toda a certificação internacional da sanidade animal, quais seriam os impactos que tinha, sendo que é o único parceiro reconhecido internacionalmente. E também, se a solução passaria ou não, porque já o meu tempo também vai sendo longo e a hora é a ter dia, se não seria ou não a solução para o problema dos animais de companhia, criarmos uma espécie, talvez, com reforço da DGAVO, que o senhor Nauhau tem 100 anos, uma espécie, talvez, de secção especializada para animais de companhia, para que os médicos veterinários, que são os principais agentes da sanidade animal e no terreno, possam fazer face a este problema dos animais de companhia e dos animais de produção. E numa última nota, mesmo final, para os 10 segundos, pouco mais que me falta. Quando vemos estes anúncios feitos por parte do governo, e deixo-me agora também fazer aqui o comentário, eu sou do Alto Mundo e também eleita, embora me sinta muito bem no Alentejo, onde aliás tive a honra de estar ontem, em nome do PSD, portanto, porque representa o país inteiro, mas a verdade, mas a verdade, é que nós, quando vemos estes anúncios, parecem anúncios de quem pensa, que a rede de médicos veterinários é aquela que existe nos grandes centros. E nós sabemos que, na maior parte dos conselhos, há um único médico veterinário e não tem capacidade para fazer esse tipo de trabalhos. Ou está a pensar o governo, de repente, abrir as mãos à bolsa e criar duplicação de efetivos em todo o território, nomeadamente no interior, na baixa densidade, nas pequenas populações como a minha região e tantas outras, porque esta é a carreira do país e daquele país que precisa realmente da sanidade animal e que precisa da atividade tão, tão fundamental da DGAV. E muito obrigada por terem vindo e agradeço os esclarecimentos. Muito obrigada.